Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabeleireiro na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor já me sigam por lá, Alessandro, vai lá, é o mesmo nome aqui do canal lá eu também dou muitas dicas de cabelo, tô sempre por lá, fazendo live, dando dicas diferentes daqui sobre cabelo e também vá lá na nossa playlist, desculpa a coloração que eu vou deixar sempre aqui no final deste vídeo pra você playlist completinha, lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida e antes da gente entrar nas dicas de cores, tendência pra 2022, eu já lhe peço o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe, gente vai continuar na verdade essa tendência pra 2022 que já fez muito sucesso no ano passado né, em 2021, que é aquele fundo escuro do cabelo com uma iluminação em uns tons mais claros, tá? estilo moda iluminada, mas com certeza, eu não vou esquecer de você que gosta de pintar o cabelo usar uma tinta com essas mesmas, com essa mesma cor, então a gente vai começar essa série hoje a gente vai começando essa semana com esta série para deixar o cabelo assim iluminado né, mas com essa, com essas cores já que a gente já tá falando, né, e morena iluminada então eu vou deixar aqui no card pra você este vídeo de passo a passo de loiro, dourado, tá? estilo morena iluminada então você vai amar e lá na playlist de passo a passo, gente, você encontra tudo que eu faço aqui no salão, né mexe, descoloração, descoloração, alisamentos, até pegar reta e por lá e é esta cor aqui, 9.3, que vai ser representada por este loiro dourado, feito em coloração e descoloração e vocês sempre me perguntam qual é a marca, Alessandra, mais de real, da L'Oreal é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão e vamos começar por esta iluminação, né que pode ser feita, né, com este 9.3 gente, estilo morena iluminada, como eu já falei pra vocês mas também pode ficar a cargo de cada um de colocar bastante mestras no cabelo que vai ficar bem loiro, né então, ou então também fazer a famosa decapagem que na verdade é uma descoloração em todo o cabelo, aquela descoloração global porque vai trocar de tom, por exemplo você está com uma escura tem que usar decapicola ou descolorante com um oxir de 20 ou 30 volumes sempre fazendo um teste de mecha com dois papelotes né, melhor pra gente não perder tempo um com o oxir de 20, outro com o oxir de 30 volumes então a gente vai saber, né com o resultado deste teste de mecha deixa 40, 50 minutos, mais ou menos né, pra tirar essa cor escura um vermelho, um ruivo, um chocolate que a gente tá no cabelo um preto, de repente tá pintado de preto, né com uma tinta, tô falando tá pintado aí e, mas sem proteger de mecha pra saber se a gente pode chegar nesse fundo de clareamento 9 que é, assim, é um pouco difícil chegar nesse fundo de clareamento 9 quem tiver muito impregnado de tinta esse cabelo, de repente, passou anos aí 3, 4, 5 anos ou mais né, pintando todo mês praticamente com cores, principalmente as cores escuras então tem que, nesse caso se não clarear muito nesse fundo de clareamento às vezes fica até o 6, até o 7 que são os fundos de clareamento laranja então, a gente vai ter que ir devagar, né e com uma descoloração a cada 2 meses dependendo do cabelo da estrutura, da saúde do fio, tá então, tudo isso a gente vai ver, claro no teste de mecha são algumas informações aqui pra vocês pra gente já saber o que a gente vai encontrar pela frente, né agora, quando o cabelo é natural ele não tem nenhum tipo de coloração com certeza é mais fácil essa descoloração nesse fundo de clareamento, tá mas sempre, claro um teste de mecha sempre bem-vindo e passou, né no teste de mecha não quebrou, nem nada o corte químico que a gente tem fica muito ligado esse cabelo não pode ficar elástico tudo, tudo isso a gente vai ver no teste de mecha tem sim, vamos lá passou no teste de mecha tudo ok, né chegou nesse fundo de clareamento que é 100% amarelado fundo de clareamento 9 sabe tipo aquele amarelo sol sabe aquela cor ali então, ele é o ideal aqui pra gente usar fazer essa descoloração no cabelo e deixar esse esse tom, né agora, o que a gente vai fazer na tonalização depois dessa descoloração que a gente fez no cabelo qualquer que seja ela foi mecha ou foi descoloração global a gente vem com a tonalização que é o 9.3 que é essa cor que a gente tá falando aqui deixando pra vocês como opção e gente, olha pra gente neutralizar este fundo de clareamento 100% amarelado né então a gente tem que colocar mais um pouquinho aí com uma outra com uma outra cor também que pode ser usado o 9.12 ou o 9.21 tá mas a quantidade é de 5 ou 10 gramas por exemplo um cabelo longo a gente vai colocar 10 gramas é claro tá 9.12 ou 9.21 essas duas aqui que eu falei em pequena quantidade é só pra neutralizar o fundo pra tirar esse amarelado do cabelo e também pra que evite né a o que o cabelo ele fique esverdeado claro aí você vai colocar aí a a quantidade da na pra tonalizar o cabelo no 9.3 que é a cor que vai ficar no cabelo né de acordo com o comprimento do cabelo tá então faz a misturinha aí e usa o x de 10 volumes ou pode ser o x mais baixa também e deixe o tempo de pausa de 8 a 10 minutos é o tempo ideal pra uma tonalização vamos lá pra próxima próxima etapa nossa nossa próxima situação por exemplo um cabelo que a gente quer deixar estilo morenho nada um cabelo com fundo escuro né que pode ser a cor do seu cabelo mesmo pode ser a cor do seu cliente a cor do seu cliente ou também pode ser um cabelo que já tá pintado né então o que a gente vai fazer gente a melhor opção e cobrir os brancos também nesse caso né deixar o fundo natural do cabelo que é o fundo da cor do nosso cabelo pode ser pintado ou natural e cobrir os brancos por exemplo usa o 6.0 ou o 7.0 com o x de 10 volumes cobre direitinho os brancos né com certeza só o x de 10 volumes o melhor usando o x de 10 volumes daqui a 3, 4, 5 meses que a gente quiser fazer o retoque de raiz né porque naquela área ela vai crescer e vai tá cobrido os brancos ali né tudo vai descolorir perfeitamente sem problema nenhum esse cabelo né esse fundo de isolamento 9 pode até platinar o bichinho que não tem problema nenhum tá na descoloração agora se usar um x de 20 volumes com certeza tem a gente nunca chega nesses fundos de clareamento assim é 9 ou 10 sabe fica sempre vai sempre pros dourados fica no 8 no máximo agora vamos pra uma outra situação de um cabelo que vai ser colorido pela primeira vez tá não esqueci de vocês não então tá a gente vai usar uma tinta né uma coloração meu cabelo é virgem como faz Alessandro presta bastante atenção na oxi gente eu vejo muitas pessoas fazendo deixando fazendo errado na verdade né deixando comprando a caixinha por exemplo no supermercado eu vejo muito esses comentários aqui né no instagram no youtube errou por quê? porque geralmente usa uma oxi mais baixa pro seu tom de cabelo porque é um cabelo virgem é um cabelo natural né é a cor do nosso cabelo mesmo então vai seguir essa 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 informação aqui que você vai acertar direitinho tá com relação aos oxis principalmente sim esse 9.3 por exemplo quer deixar esse loirão aí no cabelo né pense muito bem né que você vai colorir pela primeira vez pra não estranhar então tá então vamos lá o 9.3 e a gente usa mais uma pra todos os castões por exemplo você tem o cabelo castanho claro da sua planta também castanho claro castanho escuro castanho médio tá todos os castanhos cabelo mais escuro né então a gente vai usar o 9.3 com o reforçador de clareamento gente o reforçador de clareamento reforçador de coloração também como é chamado toda marca tem que são aquelas cores ultra claras que são com as numerações de 11 ponto alguma coisa 12 ponto alguma coisa até 13 ponto alguma coisa já vi em algumas marcas tá então eles servem pra fazer aqui essa mistura com 9.3 mais o reforçador e mais se tiver branco pra cobrir coloca o 9.0 se não tiver branco não coloca o 9.0 né porque ele entra aqui 9.0 só pra cobrir o branco tá então vai reforçador 9.3 se tiver branco pra cobrir em 3 partes iguais tá que é o 9.0 agora em 3 quantidades de partes iguais se não tiver branco pra cobrir vai ficar só em 2 partes iguais entendeu 9.3 mais o reforçador meio a meio 50% de cada tá sempre com um oxir de 40 volumes com essa mistura aqui que a gente usou o reforçador tá bom que são pra todos os castanhos agora pra um cabelo natural já é um pouco mais aberto que é o louro escuro então a gente usa sem reforçador entendeu porque não vai precisar vou já explicar pra vocês porque não usa é o reforçador 9.3 e mais se tiver branco pra cobrir claro vai colocar o 9.0 né e sem reforçador vai usar o x de 40 sem reforçador nesse caso tá por quê porque representado a numeração do louro escuro pelo 6 6 7 8 9 tá que é um cabelo natural todo cabelo da gente mesmo né que nasceu loura né aí quando fica adulta fica fica o louro escuro escurece um pouco então olha é 6 7 8 9 entendeu com o x de 10 20 30 40 volumes você resolve o problema o outro não né que tem um cabelo mais escuro os castanhos por exemplo castanho médio que é o 4 olha 4 5 6 7 7 então vai até o 7 com 10 20 30 40 volumes então é por isso que a gente precisa aqui do reforçador de clareamento pra chegar até no 9 porque não existe ao x de 60 volumes por exemplo entendeu que é por isso que entra o reforçador agora vamos e deixa na claro o tempo de pausa da sua coloração sabe gente por isso que eu nunca falo em tempo de pausa de coloração cada um tem um tempo de pausa diferente agora uma outra situação de um cabelo que é que a gente vai colorir ele o retoque de raiz né que daqui a um mês mês e pouco o cabelo vai crescer não tem pra onde tá vivo o cabelo cresce então ainda que é um centímetro pouco né então a gente vai o segredo gente vai diminuir um pouco a oxi tá retoque de raiz é isso por exemplo se usou a oxi que no caso aqui usou né a oxi de 40 volumes não precisa usar reforçador tá esquece esse reforçador no retoque de raiz tá naquela distânciazinha aí né de um dedinho então usa a oxi de 30 volumes que usou a oxi de 40 né aí vai diminuir para 30 volumes entendeu então é sempre assim sempre a gente vai diminuir um pouco a oxi por exemplo se foi se você está usando outra 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 cor por exemplo usou 30 volumes aí diminui pra 20 se usou 20 volumes diminui pra 10 volumes sempre assim a gente faz o retoque de raiz sempre diminuindo um pouco a oxi por quê? porque o nosso couro cabeludo ele é quentinho nossa pele é quentinha tá e essa quentura ela vai quase que dobrar a volumagem da oxi é por isso entendeu pra ficar uniforme a gente tem que diminuir um pouco a oxi por muita gente deixa aqui no comentário olha fica de olho no comentário você viu deixa aqui no comentário ai minha raiz ficou mais clara é por causa disso porque usou a mesma oxi que teve que usar né pra colorir todo o cabelo no retoque de raiz entendeu? tá então o certo é diminuir um pouco a oxi agora vamos pra outra situação de um cabelo que ele vai por exemplo quer trocar de cor tá nos tons de loiro né loiro claro claríssimo tons de 8, 9, 10 descolorido ou colorido né com uma tinta e quer trocar tá nesse caso eu vou fazer uma uma champuzada bem rápida tipo 10, 15 minutos porque já tá no tom de louro é rápido o cabelo desbota com a champuzada então eu vou deixar aqui no caso gente como fazer a champuzada tá vídeo de passo a passo sempre eu deixo lá no playlist passo a passo tem tudo isso que eu tô falando aqui agora depois da champuzada pra gente prestar atenção atenção total tá usa esse 9.3 se o cabelo é um cabelo que tá com mechas teve uma descoloração aí de global por exemplo foi descolorido todo o cabelo de qualquer maneira houve uma descoloração a gente usa esse 9.3 com o x de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos é o tempo ideal pra tonalizar o cabelo tá esse 9.3 agora quem tem um cabelo que é um cabelo que foi pintado tá no seu de louro também né depois da champuzada tá com o cabelo com uma tinta uma coloração então usa esse 9.3 com um x de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da marca que você tá usando marca da sua coloração porque cada uma tem um tempo de pausa beijo meus amores fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 t